Deixa eu mostrar aqui uma coisa, sete anos depois, sete anos, este homem foi condenado. O nome dele é Armando Pita. Ele matou a ex-mulher estrangulada e a filha de oito meses com travesseiro, asfixiada. Aqui está a mulher, aqui está. Você viu ontem, inclusive, comigo, o momento em que a mãe dele desabafa e durante todo o tempo, ele chegou a estar foragido, durante todo o tempo a pergunta que eu me fiz é se condenado fica na cadeia ou não fica na cadeia? Ele acaba de ser condenado a 50 anos de prisão. Põe no ar. Armando Fernandes Pita foi condenado pela morte da ex-mulher e da filha. A sentença é de 50 anos, três meses e 20 dias de prisão. Segundo a promotora, Armando teria estrangulado a ex-mulher até a morte. Em seguida, ele teria asfixiado a filha Sofia, de apenas oito meses. O advogado de defesa tentou argumentar que Armando Pita não teria matado a filha. Ele saiu para almoçar. Quando voltou, a Osana declarou que havia enforcado Sofia. E quando ele percebeu que a menina realmente estava morta, ele foi e enforcou também a Osana. Mas o argumento da defesa não convenceu o júri. Durante todo o processo, foram ouvidas testemunhas que relataram que Armando era possessivo e ciumento. Acabou com a vida dela, acabou com a nossa. Ela vivia num cativeiro, porque ela era presa, ciente, porque ele fazia de tudo o que ele queria com ela. Foram várias tentativas de separação, até que Osana fugiu de casa com a filha. Ela foi para a minha casa, que era o único endereço que ele não sabia onde era. Fazia uns dois meses que eu havia mudado para essa casa. Ela ficou comigo uns dois meses para três, até que ele seguiu a minha outra tia, que aí ele foi descobrir. De camisetas brancas com a foto de Osana e Sofia, a família fez um protesto silencioso em frente ao fórum. Após a condenação do réu, fica o medo de que ele esteja livre depois de cumprir apenas um terço da pena. Se ele for solto em dez anos, dez anos ele está com o quê? Cinquenta anos? E aí? Se o homem solto, ele vai acabar com todo mundo. Ele volta para se vingar, você acha? Eu acho. Acho não, eu tenho certeza. O que ele vai perder? Pois bem, condenado a cinquenta anos de cadeia. Lá no fórum está a repórter Denise Jodoriz e eu vou fazer, que aqui eu dou boa noite, e vou fazer a primeira pergunta. Cinquenta anos de cadeia. Vai ficar quanto tempo na cadeia, segundo você apurou aí? Olá, Marcelo. Olha, realmente ele pode sim ter descontado esse tempo que ficou na prisão, tanto no Brasil quanto na Argentina, porque assim que ele cometeu o crime, ele fugiu com documentos falsos para Mar del Plata, esteve lá preso por alguns anos aqui também, então, realmente ele pode ter aí um sexto da pena descontado. Inclusive, ele está no CDP de São Bernardo e, como é réu primário, teria esse benefício. Segundo os promotores que conduziram a acusação, isso ainda vai ser decidido pelo juiz, mas é bem provável que ele seja beneficiado, viu, Marcelo? Você, deixa eu fazer uma... A promotora está aí contigo? A promotora do caso? Está sim, Marcelo. A doutora Telma... Está sim, a doutora Telma que conduziu a investigação, inclusive está com escuta, ela te ouve, Marcelo. Obrigado. Doutora Telma, uma boa noite para a senhora. Eu queria fazer uma primeira pergunta para a senhora, que é a seguinte. Condenado há 50 anos, apesar de ter esse período todo foragido, mas ficou aí uns 4, 5 anos na cadeia, com a redução e o crime dele ainda é pela antiga lei, portanto, ele tem que cumprir um sexto da pena, no máximo, em regime fechado, mas é réu primário. A pergunta que eu lhe faço é, nessa lei absurda do Brasil, quanto tempo a senhora acredita que ele, que evidentemente, trabalhando ou não trabalhando na cadeia, sempre dizem que trabalham, enfim, quanto tempo a senhora acredita que um homem, este homem especificamente, que matou a mulher estrangulada, e eu já vou falar disso, e a filha asfixiada, quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Realmente, doutora Telma. Ele vai passar um sexto de 50 anos no regime fechado, seria aproximadamente 7 anos e pouco. vai ter direito à progressão para o regime semiaberto, e vai passar outro tanto cumprindo pena no regime semiaberto, para depois, ser merecedor, passar para o regime aberto. Vai passar uns 14 anos preso, aproximadamente. Se tanto, né? Se tanto. E aí eu lhe pergunto o seguinte, doutora, a senhora, que é a promotora do caso, eu queria que a senhora me descrevesse como agora, condenado, o assassino, matou a esposa e matou a criancinha de 8 anos, filha de sangue dele. Como foi que isso aconteceu? Muito bem. O relacionamento estava desgastado, ele estava sendo rejeitado por Osana, mas tinha todo o tempo para persegui-la. Ele havia sido mandado embora, mas guardou umas economias, então não trabalhava e ficava andando atrás dela o tempo todo. Naquele dia, ele conseguiu atraí-la para a casa do irmão dele, aonde estava provisoriamente morando. Foram para lá. Lá chegando, segundo ele, teria saído para comprar massa de tomate. Ao voltar, encontrou Osana chorando e dizendo para ele, matei a Sofia. Ele então teria se dirigido ao quarto, viu a criança deitada, chacoalhou o peitinho dela, puxou a perninha esquerda e, constatando que a criança estava morta, ele virou, pegou Osana pelo pescoço e matou-a por esganadura. Essa era a versão dele. Não comprovada nos autos, porque o laudo necroscópico de Osana era conclusivo, preciso, dizendo que ela havia sido morta por estrangulamento. O estrangulamento com o uso de agente físico, ou seja, ele não a matou com as próprias mãos. Ele usou uma corda, um lenço, alguma outra coisa. E, com relação à criança, ela foi também asfixiada. O laudo não era conclusivo. O laudo dizia que ela morreu por anóxia, que é a falta de ar. Mas, essa falta de ar, que não deixou marcas, certamente foi praticada com um travesseiro. Então, ele matou a criança asfixiada com o travesseiro. E, com relação ao travesseiro, o travesseiro de um travesseiro. Obrigado.